Opa, tudo bom rapaziada? Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pois é rapaziada, já comecei como? Já comecei sorrindão, tá ligado? Porque hoje mano, hoje a gente vai playar, hoje a gente vai jogar com o anão, entendeu? Do nada, chamei numa rima aqui, tá ligado? Do nada, do nada Mas é isso mano, comecei mano animado porque ó, o anão me mandou essa mensagem Ele falou assim, me ajuda a treinar um forte aí E aí o que a gente vai fazer rapaziada? Mano, pra ajudar ele a treinar e me ajudar a treinar, eu lancei um desafio pra eu mesmo Basicamente o que vai acontecer? Já tá aí no título, vocês já sabem, vocês já vão entender, vocês já entenderam na verdade O que vai acontecer? O cara vai me matar 9 vezes e o X1 é de 0 a 10 Então eu vou ter que virar, eu vou ter que virar E eu vou falar pra ele, mano, dá seu máximo no X1 aí, tá ligado? E aí irmão, eu vou ter que virar os 9 e bater o 10 Vamos ver o que vai dar, não sei se eu vou conseguir, tá ligado? Mesmo se eu não conseguir, acho que vai ser uma resenha legal, vai ser uma resenha bacana Anãozinho, tá ligado? Tá aí empenhado no Fort Nelson's, né? Jogando bem, jogando bastante E é isso, mano, a gente tá ajudando ele aí no que a gente pode A dar uma melhorada E é isso, rapaziada, ó, uma outra coisa também, vale lembrar, né? Só aqui fazendo um adendo básico e rápido Se você quiser comprar skins que não tem como você comprar na loja do Fortnite Fortnite Shop tá aí na descrição, você usa meu cupom de desconto Você vai ter um descontaço lá e se divertir de montão com uma skin muito louca E outra coisa, se você quiser usar um código de apoiador de qualidade Eu não preciso nem falar Ahem, I show easy E tamo junto, rapaziada Bom, agora deixa eu adicionar o bichão Vamos lá, ó, adicionar amigo anão-chave Toma Será que foi? Solicitação de amizade Ele disse que ele já me enviou Ele já, quer ver, ó Ó, ó, ó as ideias, ó, ó Eu mandei pra você solicitação de amizade lá, tá? Anão, anão-chave Ou manda pra mim que eu acho que eu tenho menos pessoas pra ficar vendo Menos Tá ligado? Ele tem menos pessoas pra ficar vendo, tá ligado? Enfim, ele me mandou a solicitação, mas eu mandei pra ele também E é isso, vamos ficar na guarda dele entrar E a gente vai explicar pra ele, então, como vai funcionar o treino dele Olha só o peixotão, rapaziada Vai ser o protagonista do vídeo de hoje Fala aí, peixoteira Ô, ô, ô O que você tem a dizer pra eles? É, tamo junto, né, rapaziada É nóis aí, cara Ó, logo pra falar palavrão não, peixotinho Que isso, ó, esbugaiado Ó, esbugaiado Logo adicionei o cara errado, filho Quem tiver a conta não-chave, vai logo ali Já logo aceitou, rapaziada Ih, chama Cola, anãozinho Cola mesmo, cola mesmo Cola, cola pra pare Chamei, chamei, chamei Agora foi, agora vai Já vai chegar, já vou logo falando Ó, salve, salve Alô, 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 filhão Salve E aí, filho Ei, alô Ah, bichão Fala mesmo Opa, e aí, chão Tudo bom, cara? Tranquilo E aí, meu bom Como é que você tá? Sem novidade? É, tranquilão, né, de boa Só tô com medo do que você preparou aí, meu filho Ah, não precisa ter medo, irmão É tudo pelo seu bom Tudo pelo seu bem, entendeu? Ó, vou te explicar Vou te explicar Vou passar aqui a letra O que vai acontecer, entendeu, anãozinho? Entendi Ó, mano, a gente vai entrar Olha o cara, parça Tá, ó, o que vai acontecer A gente vai entrar no meu mapa, né Vai ser basicamente um x1 Onde você vai me matar nove vezes E o meu desafio é virar Sendo que quem chegar a dez ganha Tá ligado? Só que aí, pra você treinar Tipo assim, nesses nove Eu vou dando dica pra você Do que, tipo assim Você poderia ter feito, enfim Pra ir melhorando, tá ligado? Demorou? Vamos que vamos? Vamos que vamos É isso, filho Só dá ready Bora Vai, cola aí, parça Cola aí Vai, zicas Ai Vambora Bom O x1, tá ligado? Que começa aqui no meio, né? Aí eu vou abrir e nós começamos Já viu o vídeo x1? Passa as fitas? Já, já Na primeira vez É o seu primeiro x1? Vai ter o quê? Sai correndo e... É Não, você vai sair correndo Aí você sobe Faz suas estratégias Olha só Olha que o bicho tá aprendendo, hein, filho Tá É basicamente isso Aí, tipo assim Eu vou abrir aqui Nós dois ficamos encostados aqui, tá ligado? Aí eu vou abrir E aí nós começa e se mata, entendeu? Mas só que, tipo, você vai me matar nove vezes Eu não vou atirar Hã? E se eu abrir? E se você abrir? Já eu já te dou um ciclo Não, aí não vale, né, filho Aí você tá querendo queimar a largada? Tá Cara espertinho Vai, demorou É isso, vamos que vamos Vai começar, hein Foi Ai, meu Deus Já me fechou, já Olha Ó, vamos ver Vamos ver o que a gente pode dar de giro pra ele, ó Tem que acertar nós, tá ligado? Ele tem que matar nós nove vezes, entendeu? Só tô pressionando ele, ó Onde é que eu tô? Ô, louco, anãozinho Tô do seu lado, fio Boa, é isso mesmo, anão Certo é tiro, fio Assim não dá, zica? Tomei, tomei Tomei bacana Não, mas eu gostei porque eles tá conseguindo subir, tá ligado? Tipo, eu vou descobrir quando eu... É, tipo, subir bem, tá ligado? Porque a gente subiu muito Mas, o que acontece Eu não sei como vai ser Quando eu começar a te matar, tá ligado? Vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo Por enquanto, tipo, eu não tô... Por enquanto não... Por enquanto, parça Eu não tô atirando, entendeu? É pra você matar mesmo Bora Grudou aqui Fuga Ai, caramba Mas, você tá aí em cima já, velho É, é Essa aí é as fitas que você não pode... É, você não pode muito vacilar, tá ligado? Vacilou Boa É você Tem que me ensinar mais tutoriais Ó, mano, olha só Matei sem querer, parça Era só pra dar um tirinho pra pressionar Ai, caralho Vai, vai, vai É isso mesmo Vai, vambora Vamos fingir Que eu não matei ele, tá ligado? Vai, que coisa Morre logo Morre logo Deixa eu ver Boa, bom, filho Vamos que vamos Já matou quantas? Duas Deixa ele matar logo, né Ai, caramba Travou O bichão tá tomando susto até sem eu poder atirar, velho Olha lá O bagulho muda pra outras armas Acho que você colocou a hack Ai, sim Boa, falta mais seis, meninão Vamos que vamos Mano, ó O bagulho que eu acho importante é você sempre tentar se proteger e ouvir onde o cara tá, tá ligado? Que eu tô tendo muita oportunidade de acertar tiro em você, tá ligado? É, eu vejo que fica na minha cola e eu fico moscando É, então Não pode ficar moscando assim Tô lendo moscas Tô lendo moscas Ô louco, ô louco Olha a armadilha se fosse Eu vi que teve uma hora que você tava pressionado e você conseguiu fazer o 90 graus suar, ligado? Esse que é o bom, esse que é o importante Fluindo, tá fluindo Tá fluindo, tá fluindo Caraca E você tem jogado também, né? Então você tá dando uma treinadinha Sim, sim Vai dar certo, hein Bora Ai, caramba Cai já Usa a bolinha Usa a bolinha pra subir Tá ligado? Pegou a bolinha? Só põe no seu pé e pula Tem ela Ixi, foi mesmo Não, mas também não é pra qualquer jeito, né, mano? Ai Sai tu Respeita 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 Caraca O bichão deu uns berro fortão, velho Foi mal, foi mal, foi mal O bichão deu uns berro fortão Respeita Respeita Tome ele Tome ele Tome ele Tome ele Corri seis vezes já, rapaziadinha Eu vou ter que chegar a dez kills depois, tá ligado? Eu vou fingir que esse meu kill não existe, tá ligado? Porque foi sem querer Pera, dei um duzentos nele, eu acho, do nada Bora Vai tomar banho, velho Nossa Ô, meu Vai, mais duas Falta duas, falta duas Você que jogar, eu jogo sério Eita Não deu jogar sério, você vai jogar sério? Com certeza, velho Sei lá, eu vou acordar Tá acordando, né? Nem tomou café da manhã ainda, ou da tarde, né? É, da tarde, não Nem tomou Nem comeu? Ah, pode ir pá Não, tô comendo e jogando Tá despojado, hein, fio Jogando de qualquer jeito Bichão despojadão Travou, velho O jogo tá com problema, né? Ó lá, ó Problema de mira, né? Ó lá, não, é sério Ó Falou Faltou um, né, fio? Falta, falta, falta Um kill E aí a parada vai ficar um pouco mais interessante, rapaziada E aí não vai ter nem muito pra onde correr, né, fio? Fala mesmo, fio Fala mesmo, fala mesmo Fala mesmo Tá ligado que você... Mano, o seu treino é, tipo assim Quando eu começar a jogar, tá ligado? Mas agora é a hora que você tem que ir acordando mesmo E aquecendo, tá ligado? Ó, 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 ó Como vai, ó Imagina, seu time Você tem que ir, assim E, G G, G Nove kills? Nove kills Nove kills? G, G Vamos que agora vai ser um pouquinho diferente, anãozinho Será que eu viro, fio? Não vira nada Ah, bom, então demorou Se você falasse que sim, aí eu ia haver confiança Vamos que vamos Bom, mas é pra você jogar muito sério, demorou? Pera, 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 pera Iiiiixi Já começou a balada Tá ligando o hack, fio? Agora eu preciso fazer Dez kills, rapaziada É, rapaziada Vamos fazer isso aqui Servir de treino pra não, tá ligado? Na época que eu jogava Tipo, no comecinho Eu gostaria de ter um x1 assim Porque isso cria bastante noção no player, tá ligado? Ô, caramba Tipo, você jogar com alguém mais Um pouquinho mais avançado, tá ligado? Aí 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 Caiu, caiu tudo Tá pressionado, tá pressionado Beleza Beleza Lera dúvida Ah, eu vou vazar Aí não tem como Boa, rapaziada Vamos que vamos Isso aqui é basicamente um treininho, tá ligado? Só Treininho Treininho pra não Pô, louco Tampou minha cabeça, fio? É Mano, tenta se proteger ao máximo, tá ligado? Tenta, mano Trabalhar bem com o som do jogo também, tá ligado? Tô de madeira, daí Depois de os passos, daí Deixa lá Agora que tá aqui É, vai rodar o berimbau Oi Peraí Não, não tava fora Tava em cima, velho Dentro da sua box Só que em cima da escada, né? É, é, não Mais Mais cinco kills, hein, fio Toma cuidado Chegando, hein, fio Chegando, hein, fio Não Não, essa daí Eu nem vi o peixe Tenta, ó Mano, depois que você subir Tipo, tenta ao máximo que você puder Não deixar tudo aberto, tá ligado? Oportunidade de tiro Tipo, tenta trabalhar bem com box Subir e tal Colocar telhado também é muito bom Mas isso aí você vai pegando com o tempo Enfim, bora Nossa O jogo tá mentendo, louco Mano, você ainda tem três tentativas pra me matar mais uma vez Mais três chances, hein, fio Pra você me matar Agora eu vou tentar matar ele só na sniper Caraca Ai, foi Não, não Não vai, velho Pega, parça Eu quero cagar esse tiro Oiê Isso Vai, vai brincando com a sorte Nossa, mano Tinha muita sorte agora O que é que isso é goleiro ? E o que é que o xix? Isso é goleiro, ele tá bem cabezinho Eu não sou de cabeça Não sou de cabeça F*** 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 Eita f*** Pera aí Pera aí E aí, meu mano, falta dois, hein Falta dois Falta dois Não, dois não, dois não Falta dois kills Dois kills Tá, irmão Boa sorte aí O que você tá fazendo? Aí Falta mais um, irmão Eu já percebi que você tá fazendo umas coisas que você não fazia Então pode ser que teve uma evolução aqui Bom, rapaziada, ultiminho Tamo junto, anão Espero que você tenha treinado bem Só mais um, né? É, último kill A última kill, então? É, você tem que me matar A última oportunidade de você me matar e eu perder Me matar, você ganha É Se eu te matar, eu ganho É E o que acontece? Se alguém ganhar Não, não Ê É isso, meu bom Ah, mas foi um treininho legal, tá ligado? Não foi, não? Este, fio Tome de resposta Eu falo que só dois tem alguma coisa Toma Toma a resposta Toma É isso, filhão Ó Só foi mais um treininho, tá ligado? Ixi, olha as ideias Do nada metendo louco É isso, meu mano Espero que você tenha curtido o treininho aí Ó, mano Como minhas dicas e considerações É que você evoluiu depois daquele vídeo lá Sim Sim, eu percebi Porque, mano Tipo assim, querendo não pra subir Tipo assim, você tá metendo uns 90 graus e tal Teve uma hora que eu vi que você fugiu Pãs, ó Lembra que nós tínhamos pedido 390 graus? Ó Ó De primeira, fio Aí sim, mano É isso É mais pra sua evolução mesmo Um treininho, pá E foi um desafio pra mim também Querendo ou não, né, mano Tem uma hora ali que eu achei que ia dar ruim Eu não tenho esse aí, véi Se não eu não ia sentar Eu ficava na resenha Pede uma quantidade de like pra rapaziada Vai ou não? Quantidade de like? É isso mesmo, é isso mesmo Ó, mano Pede do seu coração, é isso Mano, nesse vídeo Eu quero exatamente 62 mil likes 62 mil likes e 62 mil likes e 100 62 mil likes e 102 102, pode ser, perfeito Fechou, fechou É isso Eu sei que a gente vai bater a meta, rapaziada Porque eu confio em você Então se você tá assistindo isso agora E você foi o 62, 102 Manda o print ou pra mim ou pro anão em alguma rede social Demorou? É isso, anãozão O quê? É, filho Você dá uma skin? Dá uma skin Nossa, rapaziada Olha isso aí que apareceu aqui no meio do vídeo Anãozão meteu do louco E é isso então Então demorou Valeu, anão A gente vai continuar treinando O anão vai evoluir muito ainda Fala aí, anão Com certeza Tamo junto Bichão Bichão criou o código de apoiador dele Fala aí seu código de apoiador Anão, tracinho chave Anão, tracinho chave E é isso, anão Nossa, filho Eu, a gente, eu vou ficando por aqui Enquanto isso vai fazendo vários 90 graus Vai, anão É isso mesmo Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã Ó, bichão Desenvoltura Desenvoltura Bichão tá diferenciando Tá, ó, ó Todo dia vocês sabem que tem vídeo aqui no canal Ixi, achei que tinha tampado ele E deixa ele fazendo os 90 graus aí Deixa ele treinando Deixa ele ir evoluindo e tudo mais E é nóis, rapaziada Eu acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse desafio Um treininho, uma brincadeira, uma resenha E é nóis Até amanhã Aquele beijão, aquele abraço E Falou É nóis Fui Tchau